Salve, corredores e corredoras! Salve, Luciana Polini! Salve, Gustavo Maia! Bem-vindos a mais um quadro sobre nutrição, alimentação, suplementação. Hoje vamos falar sobre um tema muito legal, cara, porque eu não sabia nada. Na verdade, eu acabei de fazer uma associação errada aqui com a Lu, mas não vou falar sobre isso. Hoje nós vamos falar sobre a beterraba. Acho que faz uns, sei lá, uns 5 anos, estava falando para a Lu, era uma febre, né? O pó da beterraba. A galera, meu, para cima e para baixo com o pó da beterraba nos devidos squeezes, ficava aquele caldinho roxo, não sei o que, todo mundo com a língua vermelha, não sei o que, falava porque é beterraba. O pózinho da beterraba, teoricamente, te dava um gás extra para correr. Procede-se de formação, Luciana Polini? Em pó, muito pouco. É mesmo? Muito pouco. Porque, na verdade, a beterraba, o benefício dela, principal, é a gente consumir ela crua. Se ela está transformada em pó, ela já foi aquecida, ela já foi desidratada. Então, qual é o benefício da beterraba, principalmente, na performance e tudo mais? Porque ela é fonte de nitrato. E o nitrato é nela crua. Se a gente cozinha, a gente já perde. Tá. Então, como que é bom a gente fazer aqueles sucos, né? Mas com ela, crua. Tá. E... Cozida também não? Ela vai perder. Vai perder. O nitrato vai se transformar. Lá em casa, a gente come com beterraba cozida. Nunca comeu beterraba crua. Crua. Sério? É. Sempre crua. E também porque, quando a gente cozinha a fibra da beterraba, a gente também perde, né? E alguns, principalmente, complexo B e tal, sempre quando é hidrossolúvel, a gente perde um pouquinho no cozimento, né? Não é... Mas pensando em performance, pensando na questão... E por que essa questão do nitrato, né? O nitrato, ele é uma substância que é precursora de óxido nítrico. E o óxido nítrico é por isso, toda essa questão da performance, porque o óxido nítrico é um vasodilatador e aí vai chegar mais nutriente, mais oxigênio para todo o nosso corpo e principalmente musculatura. Entendi. Então, é aí que está o grande benefício da beterraba. Ela é fonte de nitrato que se transforma em óxido nítrico e faz todo esse trabalho. E aí, então, peraí, se eu comer uma beterraba, meia beterraba todo dia, legal ou qual que é a quantidade de beterraba que você precisa consumir para ter um ganho de nitrato? O suco, a beterraba crua, pelo menos, tem estudos que com 100 gramas de beterraba crua, você já tem esse benefício. Mas não é assim, ah, hoje eu consumi 100 gramas e ah, já vou ter um super treino. Tem alguns estudos, tem que consumir pelo menos por uma semana. Então, por exemplo, ah, tem uma prova daqui uma semana. Vamos consumir todos os dias, isso é um consumo que tem que ser diário. Que seja uma beterraba batida, faz o suco, pode misturar o suco verde, porque tem a couve também, também é fonte de nitrato, o espinafre cru também é fonte de nitrato. Então, todos esses alimentos vão ajudar na produção do óxido nítrico. Agora, pelo menos 100 gramas, senão o benefício, assim, é claro que é um conjunto, né? Não é só a beterraba que é fonte de nitrato. É um conjunto de todos os alimentos que vão ajudar nesse processo. E o óxido nítrico a gente produz no nosso corpo. Entendi. Mas, pelo menos 100 gramas. Beleza. E aí, então, e se eu comer cozido, aí não? Aí vai ter que comer mais? É, vai ter que comer mais. E a beterraba, então, ela tem tanto essa questão do pré-treino, né? Como da pós-treino para a recuperação muscular. Então, às vezes, é... E também quando a gente fala em beterraba, ela pode ser um pouco laxante, né? Então, para algumas pessoas, consumir um suco de beterraba pode ser laxante na corrida. Então, toma cuidado com isso também. Mas, mesmo que seja no pós-treino, você também vai ter benefício, porque ela vai ajudar demais na recuperação muscular. Tá. Então, ah, não consigo ficar tomando o suco de beterraba antes e tal, mesmo no pós, vai ter benefício. Vale a pena. E também a história do desarranjo intestinal, depois de uma semana tomando, porque você tem que tomar uma semana para ela poder fazer efeito, você já sabe se você vai ter ou não, né? Então... Sim. Nesse caso, pode até coar o suco para ter menos fibra, para fazer o pré. Ah, porque é a fibra que vai dar esse... Sim, principalmente, né? Mas a beterraba é um super alimento mesmo, para, assim, a gente tem que colocar na nossa dieta, não só por conta do nitrato, mas porque ela é fonte de complexo B, que a gente falou, né? No vídeo... Polivitamínicos. É, muito mineral e pela cor dela, né? Então, todo alimento que tem a cor, esse fitoquímico, né? Esses compostos fenólicos que dão essa cor para o alimento, eles são extremamente oxidantes e também vão ajudar na circulação e na perfusão sanguínea, muscular, recuperação. Então, não só por conta do nitrato. E isso é aquela questão de falar de suplemento e falar de alimento, né? Se você fica tomando... Tem já cápsula de nitrato, vai fazer... Não é a mesma coisa. Por quê? Você não tem todos os outros nutrientes que o alimento tem para fazer esse papel antioxidante, que traz todo o benefício que o alimento pode ter. Certo. Beterraba é um alimento que a gente tem que colocar na nossa dieta. E você já deu algumas dicas aí também para fazer o shake dele de manhã, né? De manhã. Beterraba, couve... É. E um limãozinho, uma vitamina C junto, né? É uma coisa simples, mas para a performance, isso é muito bom e extremamente natural e barato. Agora, se puder usar para esse tipo de suco os orgânicos, melhor. Ah, os alimentos orgânicos. É, pelo menos para fazer os sucos... Por conta dos agrotóxicos? E, inclusive, a folha da beterraba também é legal utilizar, né? Porque a folha da beterraba é uma das folhas que mais tem magnésio. Só que se a gente ficar usando a beterraba que não é orgânica, muito do agrotóxico está mais na folha. Mais do que na beterraba mesmo, né? Então, se for usar a folha da beterraba, realmente a orgânica é melhor. Beleza? Ficou claro? Muito bom, eu vou usar mais beterraba na minha casa. Vou te falar que certamente crua, porque é um negócio que nunca tinha... Não, raladinha na salada. Olha, que excelente. Você sabe, deixa eu te contar, eu tenho até um trauma com beterraba, cara, porque quando eu trabalhava num restaurante como estagiário, lá em Paris há 12 anos, durante seis meses a minha função foi descascar uma caixa de beterraba por dia, cara. E descascar e passar no mandoline, que é o ralador, né? Cara, a minha mão, ela vivia roxa, porque não sai. A beterraba não sai da mão, né? Mas era um... cria um trauma com a beterraba. Então, eu vejo a beterraba, eu lembro, dentro de um porão, descascando aquela caixa de área. É muito legal essa questão dos pigmentos, né? Dos alimentos, porque impregna. Impregna. A beterraba não sai da mão, cara. Não sai. Não sai. Se você ralar uma caixa de beterraba, você pode ter certeza que você vai ficar com a beterraba na mão durante uma semana. Isso, Adene. Sua mão estava extremamente saudável. Sua mão. Tá cheia de nitrato. Beleza, beleza, Lu. Obrigado. Lembrando a você que esse quadro é patrocinado pela Houseway. Entrando aqui embaixo pelo link, você tem acesso a todos os produtos da Houseway. É só você inserir o cupom Fôlego, tudo minúsculo, sem acento, pra ter 10% de desconto. Beleza? Vai lá. Aproveita esse benefício aí que o programa te provei, cara. É bacana. A gente se vê na semana que vem. É isso aí. Até lá. Tchau. Tchau. Tchau.